Com a corda Mi Do meu cabaqui Fiz uma aliança pra ela Prova de carinho Com a corda Mi Do meu cabaqui Fiz uma aliança pra ela Prova de carinho Muita serenata Eu tive que perder Do meu cabaqui Já não pode mais gerir Quanto sacrifício Eu tive que fazer Para dar a prova pra ela Do meu bem querer Com a corda Mi Do meu cabaqui Fiz uma aliança pra ela Prova de carinho Com a corda Mi Do meu cabaqui Fiz uma aliança pra ela Prova de carinho Muita serenata Eu tive que perder O meu cabaqui O meu cabaqui O meu cabaqui Fiz uma aliança pra ela Fiz uma aliança pra ela Lai, 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 lai Porque, Piracema, meu grande amor foi você Piracema, eu sempre dizia Cuidado ao atravessar essas ruas Eu falava, mas você não me escutava não Piracema, você atravessou outra mão E hoje ela vive lá no céu Ela vive desde o dia de nós, Senhor E lembrança quase doente As meias e seus sapatos Piracema, eu perdi o seu recado Piracema Partava vinte dias pro nosso casamento E nas ia se casar Você atravessou a rua São João E hoje ela vive lá no céu Ela vive desde o dia de nós, Senhor Que lembrança quase doente As meias e seus sapatos Piracema, eu perdi o seu recado Piracema, meu grande amor foi você Fala galera, nós somos os Demônios da Garoa E acabamos de gravar o show livre, foi sensacional E pra você que quiser curtir um pouquinho de tudo que rolou aqui É só acessar o Spotify, o Deezer e todas as plataformas digitais Valeu? Grande abraço! Não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser E aí E aí E aí